O pó de Guaraná, que tem muita gente perguntando aqui, por que ele produz essa sensação de disposição, hein? Então, porque o Guaraná é um estimulante, ele não é um suplemento que te nutre e te dá força, ele estimula. Todo alimento estimulante deprime depois, todo, toda substância estimulante, a cafeína, o Guaraná tem cafeína em grande quantidade, tem que ser usado com muita cautela, muito controle, as pessoas que usam os energéticos, o Guaraná é um energético, sem dúvida nenhuma, ele vai se deprimir depois, porque isso esgota o sistema nervoso, então não é aconselhável pessoas estarem usando diariamente ou mesmo semanalmente o Guaraná, de todos os sentidos, mas ela pode usar com parcimônia, cuidado, com muito controle. Isso o pessoal do Norte usa muito, né? Eles misturam açaí com o Guaraná, isso não é saudável, isso esgota o sistema nervoso central. Ninguém pense que usar Guaraná vai ter força ou estímulo, vai ter um estímulo e depois a depressão. Como a cocaína, a pessoa, ela usa, vai lá no pico e depois chama-se nóia, né? Eles chamam de ter a nóia, o desânimo, a frustração, a depressão, porque não é um estímulo natural. Ele te estimula e depois te deprime. E o Tribus Terrestris? O Tribus Terrestris é uma planta, já é diferente, ele é um adaptogeno, quer dizer, o que quer dizer isso, Tiago? É que ele consegue produzir a testosterona, é diferente. Ah, entendi. Daí ele aumenta o libido ou, no caso do homem, a potência sexual. Posso passar meus contatos? Por favor. Posso passar? Por favor. Você digita na internet aí. Ó, se você quiser o livro, né? É, ó, digita na internet, é o Tiago Rocha. Você vai achar meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube e o site. Se você quiser falar direto com a nossa equipe, direto com a equipe, você coloca aí. 48 é o código, 9, 9958-2341. 42.